Oi, mores! Tudo bem com vocês, gente? Olha o estado do cabelo da pessoa. Eu tomei um banho, hoje é sexta-feira, já são 5 horas da tarde e agora que eu tô começando esse vídeo... Vergonha na cara, não temos? Não, a gente tava cansadinho, mas cansadinho, foi uma semana intensa, né? Aí eu acordei e tal, aí fui assistir Marcando Horror Story, o episódio novo que saiu, depois de muito tempo, graças a Deus, né? O que aconteceu? Eu dormi, dormi de novo, morri... E aí eu tinha tomado banho e assim fiquei, entendeu? Vou arrumar daqui a pouco, se arrumar também. Bom, final de semana sem grandes planos, porque final de semana que vem eu viajo, né? Então vou ficar quietinho, sossegar meu facho, sossegar periquita um pouco, fazer as coisas que eu tenho pra fazer em casa, organizar a vida, deixar tudo bonitinho, ver se eu já adianto os conteúdos que eu tenho pra adiantar, pra poder ficar de boa, né? Pro final de semana que vem viajar tranquilo. Já viajo na sexta e volto na segunda-feira, acredito que eu chegue aqui na parte da tarde. Então, estou animado, eu e o Rodolfo estamos com fogo na periquita pra essa viagem, que eu acho que vai ser muito gostoso, encontrar um monte de amigos, tem várias programações, o navio esse ano tá, pelo que eu vi, bem diferente de todas as outras edições, assim. Então eu estou muito animado pra essa viagem. E bom, então é isso, final de semana sem grandes planos, mas a gente vai ficar juntinho. Já não tivemos vídeo hoje, sexta-feira, né? Porque a pessoa que estava cansada... Aliás, gente, eu fui ontem conhecer um restaurante lá no complexo, no Vila Nália, que é um complexo novo de restaurantes lá no Tatuapé, perto de onde a gente morava ali, e Chloe, dá um time, vai! O Jim tá com a bolinha, ela fica causando. E, nossa, eu fui ontem conhecer o Rooftop, que é um restaurante grego, um bar meio restaurante, enfim. Que delícia, gente! Que delícia, que experiência! Tem até quebra de prato, os pratos estavam todos muito gostosos, a comida muito boa, drink bom, atendimento excelente. Nossa, fiquei de cara, assim, tô doido pra conhecer os outros. Diz que o italiano é maravilhoso, o francês também diz que é maravilhoso. É meio fora de mão, né? Lá no Tatuapé, mas é muito, muito, muito gostoso. Vamos ver se, por esses dias aí, eu marco com o Davi pra gente ir em algum outro, enfim. Quero fazer o tour em todos. Tem até o japonês, até no japonês eu fiquei com vontade de ir, tão bonito que é. Gostei, eu vou botar umas imagens aí pra vocês, antes da gente continuar nosso vídeo. Que eu só tenho na vertical, que eu gravei pro Reels. Mas eu vou botar aqui porque vale a pena, viu? Muito legal. E é isso, bora começar nosso vlog. Fiquem aí com as imagens do restaurante, do complexo. E eu vou molhar as plantinhas. E eu vou botar aqui. E eu vou botar aqui. Ah, vocês não sabem, eu comprei um negócio na AliExpress. Bom, eu comprei uns negócios na Shopee, esqueci de mudar o endereço e entregou tudo lá em Santa Bárbara. Tá tudo lá com o Marcelo. Tô bem bom esses dias. E aí eu comprei um negócio da AliExpress. Tô esperando chegar, disse que ia chegar hoje, até agora nada. Bom, vamos lá, molhar as plantinhas que eu já não molhei ontem. E pelo visto não vai chover, final de semana vai ser calor pra caramba, então, molhar, né? Confesso que assim, eu super faria alguma coisa hoje, sabe? Só fala, 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 que não vai fazer nada e começa com fogo no cu. Não, mas eu vou ficar quietinho, porque gasta, né? Esse negócio de ficar indo pra São Paulo, não sei o que. Então, vou ficar mais de boa esse final de semana mesmo. Por aqui, fazer uma comidinha, sei lá. E é isso, bora molhar as plantas. E é isso, bora molhar as plantas. E é isso, bora molhar as plantas. Pronto. Já a gente tem cheque. Lavar a lucinha que tá ali. E aí fica livre. Deixei um frango descongelando aqui. Que eu quero temperar pra amanhã. Vamos ver. Eita, luz maravilhosa. Gente, voltei. Já tô de pijama. Nem lembro qual foi o último take. Eu já gravei vídeo. Aí eu fui com a Dani levar a Duda no vôlei. Fiquei tomando cerveja, sozinho. Saúde, tomando a saideira. Fiquei tomando lá, enquanto a Duda jogava. Não vloguei porque a gente ficou fofocando. Só fiz um coisinho no Instagram. E a Dani ficou horas fofocando. Às vezes o povo fala, ai, cadê a Dani? Gente, nem tudo é online o tempo inteiro, entendeu? A gente tava fofocando. Falando da vida. Enfim. Aí, eu deixei o franguinho descongelando, né? Agora eu vou temperar pra amanhã. Porque senão amanhã não tem franguinho. Então tem que temperar. Pra fazer o franguinho assado. Ai, Deus. Como a gente dá risada aí a Dani. Aí, eu deixei agora um pouquinho ali no vinagre. E agora eu vou temperar. Pra amanhã fazer um franguinho assado bem bom. Quero fazer um creminho de milho também. Faz tempo que eu faço. Amo. Saudade. Creme de milho. Vou pegar um de mão aqui. Ó, então eu peguei. Boas tardes. Tô morrendo de sol, gente. Olha que folhão de louro, menina. Botar um louro. Botar limão. Ó. Tem espremedor? Tem. Mas, gente, às vezes eu acho mais fácil fazer na mão do que no espremedor. Mais ou menos. Aí nós vamos pegar os temperinhos. Deixar isso aqui bem temperadinho, marinando. Pra amanhã a gente fazer um franguinho assado no capricho. Botar sal. Se não eu esqueço. Eu começo a botar tudo quanto é tempero e esqueço de botar sal. Ai, gente. Ai, gente. Tá ser rico. Meu sal empedrando. Isso não acontecia antes. Botar um pouquinho de azeite também. Pra ajudar a grudar o tempero. Pimentinha do reino. Aí a gente vai deixar aqui marinando até amanhã. Pra fazer um franguinho assado com batata. Um arrozinho. Um feijãozinho. Mostar escura. Na verdade, podia ser qualquer uma. Que eu tenha escura aqui. Um feijãozinho. Salada. Eu acho que eu não... Não, tenho sim. Uma saladinha. Tô fazendo aqui ali. Tá, agora deixa eu pensar. Quando eu abro o negócio inteiro. Erva de Provence. Creme de cebola no franguinho sempre é bom. Nossa, gente. Do céu. Como esse lugar é úmido. Nada disso acontecia. Noz-moscada, não. Mexicano, não. Cheese, não. Esse aqui vai na batata. O elote é pra milho. Cajun. Cajun. Um pouquinho de cajun. Pra ficar apimentadinho. Pro ano. No lemon pepper, né? Que franguinho assado tem que ter um lemon pepper. Que está. Ai, colorau. Cadê? Frango assado sem colorau. Não é frango assado. Como assim? Estão gostando? Cozinha com lula na saideira. Mano, a gente tinha que deixar essa aqui ter encerrado real. Senão, não ia sair franguinho amanhã. Ai. Deixa eu pensar. Vou dar uma cerveja. Peraí, cocô. Dá licença. Poxa, mas tem pouquinho. Ah, tem um pouquinho de... Vinho tinto aqui, ó. Caraca. Eita. Entalou. Caraca. Meu Deus. Deu ruim. Entalou. A rolha. Porra. Não vai rolar. Depois eu tenho que, sei lá, cortar essa rolha, dar um jeito. Antes de pensar. Poxa, vou ter que gastar uma cerveja no frango. Mas vamos, né? Frango na Itaipava. Aí, ó. Eu nem tô mostrando. Vou botar aqui, ó. A cervejinha. E vou deixar tudo isso aqui até amanhã ali na geladeira. Marinando. Bem gostoso. Porque amanhã nós vamos fazer um franguinho assado dele. Botar um plástico filme. Amanhã nós vamos fazer umas batatas assadas. Um creminho de milho. Que eu tô cozinheira hoje. Amanhã. É sinal de semana. Pronto. Deixa eu deixar ali marinando. Ai, que delícia que vai ficar esse franguinho, hein? Peraí que eu acho que eu vou botar mais plástico. Ô, gato. Soco. Eu ia, na verdade, fazer feijoada. Que meu tio tava querendo feijoada e tal, mas não ia dar tempo pra descongelar tudo, ó. Marinandinho. Ai, que delícia. Amanhã vai sair um frangão da hora. Botar aqui. Eita. Amanhã vai sair um frangão dez. E aí, depois quando eu voltar de viagem, aí eu faço a feijoada. Tá tudo ali congeladinho. Só, literalmente, fazer a feijoada. E até amanhã. No dia seguinte. Bom dia, meu povo. Sábado. Uma preguiça. Mas bora. Acordei oito e meia da manhã. Tô indo sábado. Eu queria lavar a roupa. Usar a máquina lá de cima. Mas, o tempo tá tão feio. Que eu tô meio assim de lavar. Não sei o que fazer. Preciso lavar meus princéis também. Não é que a chamada. Mas vocês não sabem. Ontem acabou a luz. A hora que eu vim deitar, acabou a luz. Eu fiquei trancado, né? Falei, nossa, será que acabou a luz mesmo? Será que aqui só? Aí a Dani me mandou mensagem. Acabou a luz aí. Eu falei, ufa, acabou. Já tava achando que era alguma coisa na casa, sei lá. Mas aí eu volto rapidinho. Ainda bem. Porque nem a internet tava funcionando. Aí consegui ver um pouquinho de rede social, de TikTok e dormir. Eu tava vendo as tours no TikTok falando da tal da teoria da princesa, Kate Middleton. E, gente, cada vez que eu vejo algo sobre, eu fico mais chocado. Se pode ser real isso. Jesus amado. Que loucura. Usei um negocinho da Núvia. Ai, passar um protetor. E cuidar da vida. Acho que eu vou botar umas palhas e umas coisas que tão ali na outra máquina que já tava começando a lavar. Que eu nem sei mexer na outra máquina, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso. Se eu lavar essa primeira leva aí... Depois eu decido que eu vou fazer com o resto. Pronto. Skincare check. Escorrer o meu deite. E começar. Bom, botei as toalhas lá pra bater, toalha de mesa e tal. Vamos ver. Porque eu não sei lidar muito bem com aquela máquina, não. É que eu vou dar uma geral aqui na cozinha. Que, ó, ontem eu fiz uma... Cagada ali. Tome, não. Não. Vou começar, Jesus. E depois eu vou botar o frango no forno. Tome, 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 tome Bom, já botei o franguinho no forno Agora as batatinhas aqui pra cozinhar Depois vou fazê-las na manteiga também Bom, chega de enrolação Vamos ao que interessa Lavar o pincel Oh, Deus Bora Bom, tem uma pausa na programação Pincel Pra eu poder botar as batatas aqui pra assar Então já estão cozidinhas Vou escorrê-las Mas preciso comprar um escorredor de inox Daqui a pouco eu vou acabar com esse negócio E aí Deixa eu caçar uma forma Pra colocar essas bonitas Só um segundo É, mas antes da forma Vou temperar Aproveitar que elas estão tentas Para temperar elas Aí a manteiga derrete aqui Eu tô sem manteiga em barra Então Vou ter que usar Essa manteiga aqui Como a batata tá quente A manteiga vai Dando uma derretidinha aqui Vou botar azeite Sempre gosto de botar duas gorduras Que eu acho que fica mais gostoso E não é uma coisa pra ser fit, né Meu povo Vamos combinar? Aí vamos botar sal Pimentinha Aí vou colocar um pouquinho do meu Temperinho do Trader Joe's Que eu amo Que eu não sei onde tá Não Aqui Citrus garlic Vou colocar um pouquinho de alho fritinho E um pouquinho de chimichurri Fica bem temperadinha Bom, aí eu vou botar aqui Esqueci o nome disso Papo e a manteiga E aí eu vou fazer a batata Meio que é o muro Aos muro Aí eu vou pegar isso aqui Que sobrou Que sobrou Que é a manteiguinha O alho Tá vendo? Vou colocar por cima Das bonitas aqui Olha isso aqui, gente Que delícia Bom demais E aí E aí Olha que beleza Agora vamos levar isso aqui pro forno E vou tirar o frango um pouco Bom, bora fazer um arrozinho Eu tô com pouco arroz Agora que eu me toquei Eu já tenho parborizado Mas queria arrozinho normal mesmo Mas tá bom Acho que dará Qualquer coisa eu peço pra Dani trazer um pouco Ou pega um pouco lá do meu tio Mas se precisar a gente faz mais Eu lavei a panela agora Ainda tá com um pouquinho de água Esperar secar Deixa eu pegar meu alho enquanto isso Né pudim Né dindinzinho Nossa gente Deu até calorão Tanta coisa faz Faz aquilo Ó, botar nosso Óleo aqui E E O alho Óleo aqui Óleo aqui Óleo aqui Óleo aqui Acabou o seu arrozinho Acabou o seu arrozinho Nossa, é real Meu sal tá ficando super úmido ali Satirade É uma loucura Coisas que não aconteciam no interior Aí deixa eu botar nossa aguinha Deixa eu fritar mais um pouquinho Preciso fazer o creme de milho Botar a aguinha Aproveitar pra dar uma olhada aqui no frango Vê se ele já tá no ponto pra dourar Mas já deve estar sempre por uma hora Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Vou botar um azeitinho O cheiro tá maravilhoso Deixa eu só ver a batata Pra não Botar o frango daqui a pouco Porque ele já tá Bem assim Quinze minutinhos No máximo pra dourar O que é o que é o que é? O dia seguinte Bom dia, amores Domingo Cachorrada Bom, vou lavar a loucinha de ontem Porque ontem a gente almoçou Eu acabei não vlogando nada Porque a gente foi Primeiro num... Num negócio aí eu e a Dani E depois a gente foi pra casa da Ana, minha amiga Que mora nos Estados Unidos E ela tá aqui reservando umas coisas e tal E fazia tipo um ano que a gente não se via Toda hora a gente marcava e não rolava Marcava e não rolava Aí ontem ela Ai, vem aqui pra casa Falei, tá bom, hoje eu vou Aí fui aí adendo pra lá Só que a gente ficou tipo conversando Botando fofoca em dia e tal Acabei que nem vloguei Fiz só um takezinho Fiz uma mesa linda Gente, gosta assim, entendeu? A Ana Jacobs botou a mão na mão Olha isso Fiz que ela falou que não tinha nada em casa Como assim? Depois você vai me dizer Meu Deus, olha essa mesa Uou De frios, petiscos pra gente Inclusive, ela mandou tudo pra mim de volta De embora Porque ela falou que não ia comer E que logo ela vai embora Então vou reaproveitar hoje, domingão Que tem muitas coisas gostadas Inclusive, aprendi uma receita nova de petisco Que eu tô doido pra fazer com vocês Que delícia Aguardem, que ainda é que eu vou fazer Acho que vocês vão gostar Esse eu não conhecia, não É bom que a Ana traz uma receita diferente De todos os níveis, né? Muito gostoso E, enfim Aí eu vou lavar essa loucinha Já dei uma organizada na casa Acho que tem uns amigos meus Que talvez venham pra cá mais tarde E aí vão ficar linda buenas Não quero pegar pesado hoje, não Porque essa semana vai ser intensa Vai ser doideira Né? Tem coisas pra resolver Mala pra fazer Que eu nem vi nada ainda Então essa semana vai ser intensa Que sexta-feira Estou embarcando no Chirimob Crews Estou animadíssimo Bom, vou terminar aqui E aí eu vou tomar um banho Pronto Tomei meu banhão Cheirosinho Delícia Eu vou pedir água e cerveja Na adega Porque Estou sem E aí eu não sei se o povo vem Se não vem Mas vamos comer umas duas caixinhas Na geladeira E... E é isso Vou terminar a agititar meu vídeo também Que eu preciso deixar pronto E botar vocês pra carregar Resolvi fazer Um negocinho diferente Oi senhora Só um segundo Tá? Só um segundo Montei aqui no meio do gramado A mesinha Botei a toalha Os frios Que a Ana mandou Um monte de frios ontem Gente Salame trufado Pelo amor de Deus Que delícia Aí tem esse queijinho com ervas Esse com cranberry Presunto serrano Damasco Brie Essa pastinha de aspargos Que é maravilhosa Lá do Emporio Natural Foods Amêndoa defumada Também do Emporio E uns pãezinhos E vamos ficar aqui Tomando uma cervejinha De buenas Curtiu o finalzinho de domingo